Fala, pessoal do canal! Beleza? Estou aqui de volta para mais um vídeo e não vai ser só um vídeo. Eu estou trazendo para vocês 4 vídeos sobre imposto de renda. Vocês pediram e finalmente eu gravei. 4 vídeo sobre imposto de renda. É o curso para você declarar imposto de renda aqui no Brasil de todos os seus investimentos. Ações, fundos imobiliários, proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, como que declara aluguel de ações e tudo o que você precisa saber sobre imposto de renda de investimentos no Brasil. Beleza? A série sobre investimentos fora do Brasil já está sendo produzida. Mas essa semana, 4 vídeo sobre imposto de renda no Brasil. Já deixa o like nesse vídeo e todos os outros e compartilha para todo mundo ficar sabendo como declarar imposto de renda dos seus investimentos no Brasil. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui no site da Receita Federal, lembrando que os links estarão todos aqui embaixo. Beleza? Vamos acessar aqui o meu imposto de renda. Perfeitamente, tranquilo. E nós vamos o quê? Baixar o programa. Caso você já tenha o programa, tudo bem. É só utilizar ele normal, fazer a atualização da plataforma. Caso você não tenha, você vai executar esse caminho aqui. Receita Federal, baixar. Se você usa o Windows, você vai baixar para o Windows. Se usa Linux ou Mac, você vai baixar para Linux ou Mac. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos fazer a instalação aqui normal do arquivo. Nada demais. Não tem muito o que fazer. Ele vai criar um atalho para a gente. E aqui nós temos já o nosso sistema já funcionando. Beleza? As novidades aqui no Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. Algumas novidades aqui no programa. Beleza? Tanto faz para a gente. Não importa. Perfeito. Vamos lá, então. Se você nunca declarou, você nunca fez nenhuma declaração, você simplesmente vai iniciar uma declaração em branco. Beleza? Se você já preencheu alguma coisa e deixou salvo no arquivo aqui da Receita, você inicia uma declaração com a partir de uma pré-preenchida. Beleza? E se você já declarou ano passado, você inicia importando a declaração de 2020. Beleza? A declaração que você fez ano passado a respeito do ano anterior. Beleza? Como a maioria aqui nunca fez a declaração, eu vou iniciar aqui com a declaração em branco. Beleza, pessoal? Você vai colocar aqui o seu CPF. Beleza, galera? Clica aqui em OK. Tranquilo. E esse aqui é o quadro que você vai trabalhar durante bastante tempo, né? Podemos dizer assim. Beleza? Para você, investidor, vamos lá. O que você tem que declarar aqui? O que funciona na declaração? Vou dar uma explicação antes para você entender o que é isso daqui. Você precisa todo ano, no início do ano, devido à pandemia e tudo mais, o prazo se estendeu até junho. Mas normalmente você tem até março para fazer sua declaração. Como que funciona isso? O que você tem que declarar você investidor? Você tem que declarar seus bens. Você tem que declarar as movimentações que vocês fizeram. E se você é um investidor, o que você tem que declarar aqui? Ó, investimentos que você tinha em carteira no último dia de 2020, né? No caso, estamos em 2021. Então, você vai declarar o que você tinha em carteira no último dia do ano passado. No caso, 2020. Você tem que declarar todos os valores recebidos em forma de dividendo. Tudo que você recebeu em forma de dividendo, você tem que declarar, Bruno, eu tenho uma ação da Itaúsa, ela pagou um centavo em dezembro. Você tem que declarar esse um centavo. Beleza? Bruno, eu não recebi dividendo, mas eu recebi juros sobre capital próprio. Você também tem que declarar. Porque todos os proventos, seja dividendos, seja juros sobre capital próprio, você precisa declarar. Beleza? Valor das ações que recebeu em bonificação. Por exemplo, assim, você tinha uma empresa, você era sócio de uma empresa, e essa empresa, ela desmembrou algum segmento dela, e ela te ofereceu algumas ações nesse desmembramento. Você tem que declarar essas ações que você recebeu. Tudo bem? Se você fez a compra de algum fundo imobiliário, você ainda estava com ele em carteira, você precisa declarar esses fundos imobiliários. Beleza? Se você tinha ações, ou você viu o meu vídeo lá explicando sobre como funciona o aluguel de ações, você precisa declarar tudo o que você recebeu nos aluguéis de ações. Beleza, pessoal? Galera, o vídeo de hoje está muito maneiro. Beleza, então, pessoal, vamos lá, então. Primeiramente, vamos por partes aqui. Beleza? Eu vou minimizar tudo isso aqui, e aí eu vou depois falando um por um aqui para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos iniciar do início. Fichas da declaração. Identidade do contribuinte. Você precisa dizer aqui se é uma declaração de ajuste anual original ou se é uma declaração retificadora. No caso aqui, é uma declaração de ajuste anual. Tudo bem? Número do recibo da última declaração entregue. Se você declarou ano passado, você vai colocar aqui o valor. Você vai colocar o número aqui do recibo do ano passado. Se você nunca declarou, tudo bem. Você não vai precisar colocar nada aqui. É seu primeiro ano. Beleza? Você vai colocar aqui o seu nome. Seu nome já vai estar preenchido, no caso. A sua data de nascimento. É necessário você preencher tudo isso daqui. Seu título de eleitor. Beleza? Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Se você for uma pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental, você precisa marcar esse daqui. Beleza? Possui cônjuge ou companheiro? Se você possui, você coloca sim. E aí você coloca o CPF dessa pessoa. Se você não possui, você coloca não. Endereço. Você ainda mora no Brasil ou você já está tão rico que você não precisa mais morar no Brasil? Está morando lá fora. Você coloca o exterior. Caso contrário, Brasilzão. Beleza? Houve mudança de endereço? Se você se mudou, aqui no caso, é se você já declarou ano passado. Se você não, teve alteração, não. E isso aqui já vai ser preenchido automaticamente. Se teve alteração, sim, você coloca o seu novo endereço. O que é necessário você colocar? Qual é o tipo de endereço? Ah, é uma área, é uma avenida, é uma rua, é um lago, um jardim. Normalmente é rua e avenida, né? Mas, sei lá, às vezes, dependendo do seu endereço, pode ser um sítio. Beleza? Aí você coloca a rua, o nome da rua, o número da sua casa. Se tiver algum complemento, tipo, ah, meu bloco é o bloco tal, apartamento tal. Qual que é o seu bairro? Qual que é o UF? UF é o seu estado. Beleza? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Tocantins. Você vai colocar aqui. E qual município? No caso aqui, a sua cidade. Você precisa colocar a sua cidade aqui, tá, pessoal? O CEP. Você pode consultar o CEP, caso você não lembre de cabeça qual é o seu CEP. Ai, meu Deus, qual que é o meu CEP? Não sei. Você pode consultar. Você coloca o seu telefone residencial. Beleza? Com um DDD. E o seu telefone celular e e-mail. Pô, Bruno, eu não tenho telefone residencial. O que eu faço? Não coloca nada. Beleza? Fazer o quê? Se você não tem, não tem. Natureza da ocupação. Aqui já é mais chatinho, mas assim, não é nada impossível, não. Beleza? Você vai colocar aqui. Ah, empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras. Você tá trabalhando no quê? Você trabalha numa empresa, numa indústria, numa fábrica. Ah, eu trabalho num banco. Então, essa aqui já não é a opção pra você. Beleza? Essa aqui é a empresa do setor privado, que não são instituições financeiras. Empregado de instituição financeira pública ou privada. Ah, eu trabalho num banco. Beleza? Então, essa aqui é a sua opção. Público e privado. Ah, eu sou empregado ou contratado de organismo internacional e de organização não governamental. Poxa, então você vai marcar essa opção aqui. Já não é uma empresa do setor privado, já não é instituição, já é um outro segmento. Ah, eu sou um profissional liberal ou autônomo, sem vínculo de emprego. Pô, beleza. Você é um MEI. Ah, na verdade, MEI é aquilo. É separado. Você tem seus corre aí e não tem CLT. Beleza, você coloca essa opção aqui. Ah, eu sou proprietário de empresa ou firma individual ou empregador titular. Poxa, agora você já tá mais top na fita. Você coloca essa daqui. E aí, galera, você pode ir lendo aqui, ó, tranquilamente, ó, militar, se você é aposentado, se você é bolsista, beleza? Entre outras coisas. Normalmente, né, a maioria das pessoas coloca essas primeiras opções aqui, mas existem todas essas outras formas, né? Se você for um empreendedor, se você for um MEI, você preenche aqui. Beleza, eu vou colocar o exemplo aqui do empregado de emprego setor privado, só como exemplo, tá? Aqui, você vai precisar preencher agora o setor, né, o setor. Agora, qual que é o seu tipo de ocupação? Se você é membro superior, dirigente, beleza? Aí tá lá toda a cadeia aqui de vagas, ah, sou servidor e tal, não sei o quê. Ah, não, eu sou dirigente. Eu sou profissional de ciências exatas. Ah, beleza. Eu trabalho com tecnologia. Tu vem aqui, analista de sistemas, beleza? Eu sou um desenvolvedor de software, beleza? Você vai e coloca aqui, ah, não, eu não sou isso, não. Eu trabalho com ensino. Ah, profissionais de ensino, profissional de educação infantil. Não, sou profissional de ensino superior. Beleza, profissional de ensino superior, você vai dar dois cliques aqui, beleza? Ah, já tá lá, profissional de ensino superior, beleza? Fechou essa primeira parte? Dá uma revisada, porque, olha, não é interessante você errar isso daqui, não. Beleza? Isso aqui é importante. Parece bobo, mas não é. Você tem que entender como preencher isso daqui. Isso aqui é bem simples. Beleza? Agora, nós vamos para a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui. Você clicando aqui fora, olha só, informações salvas. Ó, 19,38. Agora são 19,43. Quando eu clicar aqui em outro campo, olha como é que vai acontecer com as informações salvas. Ela já salva automaticamente. Então, não precisa ficar desesperado. Ah, eu saí daí, meu Deus, perdi tudo que eu preenchi, né? Aqui, no caso aqui, a gente preencheu que é empregado de empresa privada e profissional de ensino superior. Não precisa se preocupar, porque a mudança aqui, essa alteração já salva para a gente. Dependentes. Se você tem algum dependente, é necessário preencher aqui, porque até mesmo vai te ajudar na declaração de imposto de renda. Você vai ser deduzido lá em alguns valores. No caso, eu não tenho dependentes, né? A não ser meus gatos, mas os gatinhos não entram aqui como dependentes. Beleza, pessoal? Alimentando-os. Temos aqui um quadro para o caso de você pagar, no caso aqui, uma pensão alimentícia ou despesas com instrução ou médicas. Se você tem um filho, né? Você, ele não mora com você, mora com o pai, mora com a mãe, mas você paga uma pensão alimentícia, você declara que você paga essa pensão alimentícia. Se você teve custos, despesas com ensino, com saúde, você também precisa colocar aqui. Perfeito? Isso também vai te isentar de algumas coisas aqui no imposto de renda. Beleza? Beleza. Vamos lá. Rendimentos tributáveis recebidos de PJ ou titular. Ou seja, vamos supor que você trabalha com uma empresa. Beleza? Vamos seguir aqui direitinho. Você trabalha com uma empresa. Todo ano, a empresa, no fim do ano ou no início do ano, ela vai te enviar um informe de rendimentos. O que vai conter nesse informe de rendimentos? Tudo que ela te pagou bonitinho. O total bruto, quanto que ela te pagou de férias, quanto que ela te pagou de PRR, quanto que ela descontou de você de plano de saúde. Vai ter todas as informações tributáveis que você precisa declarar, vai ter aqui nos rendimentos tributáveis. Na verdade, não vai ter aqui. Você vai colocar aqui. Mas ela vai te enviar essa carta ou esse documento. Se você não recebeu, você precisa ir na sua empresa fazer essa sua licitação. Beleza? Você precisa desses valores exatos. Você não pode fazer, ah, vou fazer uma conta de cabeça aqui. Eu recebi 12 salários, mais ali o 13º, não sei o que, não sei o que, não é tanto. Não, pessoal. Você precisa informar várias coisas aqui. Eu vou abrir aqui. O vídeo já está terminando, o episódio 1, no caso, que já está há 16 minutos aqui quase. O que você precisa informar aqui? O CNPJ da empresa. Se é CPF ou CNPJ. No caso, se for uma empresa, é ser CNPJ. O nome da fonte pagadora. Quando você colocar aqui um CNPJ, já vai aparecer aqui automaticamente, né? Se for uma empresa cadastrada. Rendimentos e reservistas de pessoa jurídica. Quanto foi o total bruto que você recebeu? Contribuição da previdência. Quanto que você contribuiu com a previdência? Imposto retido em fonte. Quanto que essa empresa descontou de você, né, de imposto de renda? Se você não colocar aqui, meu amigo, saiba esse valor aqui embaixo, aqui, ó. Vai aparecer um valor aqui sinistro pra você pagar. E, às vezes, você já pagou. Pô, então você precisa informar aqui, né, tudo que foi pago. Décimo terceiro salário. Quanto que você recebeu de décimo terceiro. E IRF sobre o décimo terceiro salário. Você precisa informar isso aqui direitinho. E esses valores exatos, a empresa vai te informar. Você não precisa ficar igual maluco aí fazendo conta, não. A empresa vai te enviar um documento. E você vai preencher bonitinho aqui. Beleza, pessoal? Eu vou fechando aqui esse vídeo, porque já tá ficando um pouco longo. E eu vou continuar ele no episódio 2. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima. Até loguinha, né? Porque o vídeo aqui já vou subir na sequência. Então, show de bola, galera. Te vejo. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.